Com o JAC T60 lançado em 2019 no Brasil, o mercado conheceu novos parâmetros de desempenho e sofisticação nos SUVs dessa categoria, principalmente pelo recheado pacote de equipamentos de série, ofertado ao preço de um SUV de porte médio. Essa foi a principal força do T60 no Brasil. E é justamente essa virtude que será ampliada com a chegada da linha 2021. Ao promover a estreia dessa nova geração, a JAC Motors investe em um estilo único, inconfundível, autêntico. O novo T60 possui nuances de modelos futuristas, adotando um visual dianteiro completamente distinto de qualquer outro SUV. O grupo óptico é dividido em dois segmentos, cabendo às estreitas lanternas a função de acomodar as luzes diurnas em LED. Ao centro, a grade do radiador é larga, de corte reto, como convém a um SUV imponente. É um carro bonito, cheio de personalidade e que atrairá os olhares não só pelo ineditismo das linhas, e sim por oferecer um resultado de extremo bom gosto. Mas não foi só a frente. Nas vistas laterais, o novo T60 recebeu rodas de novo desenho e a aplicação de um adesivo na coluna C alterou profundamente a personalidade do modelo. O mesmo detalhe orgânico que forma o V invertido das lanternas dianteiras ressurge na traseira, com o charme de uma régua reflexiva unindo as duas lanternas. A despeito de tantas mudanças estéticas, a mecânica do T60 permanece com motor 1.5 turbo, de 168 cavalos, que garante um prazer ao dirigir digno de categoria superior. Por dentro, o T60 2021 reforça sua presença como SUV completão com importantes novidades. Ar-condicionado automático digital, seis airbags sendo dois frontais, dois laterais e dois de cabeça, tipo cortina, e um novo kit multimídia com Apple CarPlay e Android Auto. O preço do novo T60, R$ 118.990. O preço do novo T60, R$ 118.990. O preço do novo T60, R$ 118.990.